Vai dando uma confiança maior na sequência de trabalho, principalmente para esses jovens que estão tendo essa oportunidade, que a cada dia a gente vai observando que a dinâmica do próprio grupo tem sido bem melhor. Logicamente que a gente vai analisar, não vamos analisar pelo jogo passado contra a Tuna, mas a gente analisa a cada jogo que está acontecendo e a cada jogo eles têm nos dado uma resposta positiva. Isso que é o importante. As contratações dessa semana, elas podem surgir em quantas? Olha, nós estamos trabalhando, dentro do planejamento que nós fizemos, a partir de novembro já ia chegar o maior número de jogadores. Esperamos que se tudo correr certo, a nossa contratação de dois a três jogadores na próxima semana poderá acontecer. Eu queria aproveitar para abraçar todo o povo de São Caetano de Odivela que nos recebeu ontem. Foi uma grande festa. Queria abraçar o tio Lúcio. O Coruja, uma grande figura esse Coruja. Ele conversou com a gente para o almoço. Até pintou, né? Um abraço para o Ivo Muruburu. Queria agradecer ao Zé Antônio também pela acolhida. Ao tio Penca, ao Deco. Ao prefeito Rubens Barbalho lá. Mesmo com a realização do Torreio de Pesca, atendimento completo para toda a imprensa. Queridos amigos Mário Guimarães e Felipe Baralho, que nos receberam também na chegada lá em São Caetano com um belo burro. Uma burro super especial, né? Guto Nobre que pegou uma pescada gigantesca, né? Que beleza. E o meu querido amigo Hiroshi Amado que nos recebeu à noite também. Aliás, num papo muito agradável. Saboreamos também uma tainha assada. O problema com o Ivo é que quase a gente não vale que a gente não volta. Tanto peixe, Adé, tanta comida gostosa, tantos amigos. A vontade de ficar. A vontade de cantar. Essa é a minha preocupação. Desde que eu cheguei aqui, não se para de comer. Vou voltar para o Rio com 5, 6 quilos a mais. O curioso, né? A gente estava comentando na vida aqui que o quanto... A paixão do torcedor, né? A gente citou recentemente o jogo da seleção brasileira, né, Armand? Você estava lá no Rio de Janeiro para ter visto. E quando você chegou esse fim de semana, muita gente comentava ainda o amistoso do Remo da segunda-feira. O simples amistoso, o Remo com essa garotada aí, a turma disputando a primeira fase, coloca quase 10 mil torcedores no estádio numa segunda-feira à noite. Aí você vê o quanto esse torcedor está ávido de ver os seus times de volta em um lugar, em um patamar realmente superior, né? Então, esse momento que você vai viver no Paissandu é dessa aflição. Você vai sentir a angústia do torcedor de poder ver o Paissandu de volta à Série B, né? Que eu acho que é o patamar para nós, né, Guilherme? A gente fala em Série A e sonha muito alto, né? É, eu acho que a Série B é o campeonato que os clubes do Pará vão participar e disputar. Acho que a gente tem que chegar à Série B e aproveitar a chegada na Série B para se estruturar, para se profissionalizar, para ter condições de, se um dia chegar à Série A, chegar com a estrutura para ficar, não é para virar bumerangue, bater e voltar, né? É o que acontece com muitos, né? Eu tenho uma estrutura para chegar à Série A, chega, bate e volta. A América Mineira está voltando. O Ceará já foi para a zona de rebaixamento. É interessante você chegar à Série B, disputa os dois, três anos da Série B, para se estruturar, aí sim. Exatamente. Depois você chegar à Série A e você se manter. É a situação do Figueirense, por exemplo. O Figueirense que subiu junto com o Paissandu. O Figueirense é um exemplo disso que você falou, né? Uma estrutura que foi fazendo com que ele passasse de divisão, o Goiás vai se recuperando e agora chegasse na Série A e se estabilizasse. Ele está lá, né? Na hora que o Goiás começou a, administrativamente, perder o rumo, foi para a Série B. Porque quantos anos o Goiás veio disputar na Série A? Mantendo ali aquela linha, aquela gestão coerente. Na hora que a coisa desandou, perderam o rumo, né? O grande exemplo hoje é o Pulitiba, né? É, Pulitiba hoje é um grande exemplo hoje. Um outro clube que se estruturou, que há cinco, seis anos não era nem comentado no futebol brasileiro, é o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense fez um trabalho de modificação total da sua estrutura e hoje está na Série A e bem cotada, é um time difícil de ser batido. Hoje o Cruzeiro, como a gente diz aqui, ruiu uma pupulha para ganhar do Atlético, um gol no último minuto. Acho até que o Anselmo quis cruzar aquela bola e deu uma curva. O Renato Augusto pergunta aqui, não é o Renato Augusto, é o Romônimo. Ele está perguntando aqui qual a impressão que você teve do torcedor, principalmente porque na tua apresentação tinha público de jogo lá, né? Não, é o melhor possível, até porque antes de sair do Rio já tinha entrado na internet, então eu já cheguei a saber mais ou menos quem encontrar. Você me disse que começou com o Ligueira também, né? Comecei com o Júlio Céia também, liguei, ele já tinha jogado aqui no ramo, fez sucesso aqui, ele falou para mim, Andrade, se você chegar lá, se você conseguir resultado, você vai ser o Deus lá, brincando comigo. Porque a torcida lá é uma torcida assim, é apaixonante, é vibrante, e você vai gostar muito dessa idade. Você veio como jogador, Belém, algumas vezes? Eu estive aqui com o Flamengo. 79. 79. Só uma vez. Eu esqueci, uma vez apenas, só uma vez. Eu me lembro até que aconteça em fato, eu estava pela Rádio Clube, cobrindo o Flamengo nesse jogo contra o Remo, e aí eu cheguei no Hotel Sagres, onde a delegação estava hospedada, estavam todos os jogadores da noite sentados na sarjeta, ali na esquina, batendo o próprio, estava o Zico, o Júnior, tudo garoto, né, ainda bem novinho ainda, o Júnior, aí ele se lembra do fato, eu estava lá, né, garoto nessa época, quando você tinha a chegada à Venezuela. Você estava retornando à Venezuela, eu devia ter 21 anos nessa época. É muito interessante. Outros tempos, né, de futebol, né, outros tempos. Muito mais profissional, né. Com certeza, é bem mais profissional. O único dado que eu posso te dar positivo, quer dizer, o único dado, de vários cariocas que vieram do Rio de Janeiro para cá, jogando ou treinando, né, paulistas também, né, mas que daqui... Muito mais cariocas. Muito mais cariocas. Serviu, assim, como um trampolim para realmente fazer sucesso no futebol brasileiro. Se a gente for aqui enumerar aí, tem muitos aqui, né. Tem muitos jogadores, muitos. Hoje nós temos, inclusive, radicados aqui. Do Fluminense, na época dos anos 80, veio um cacho cheio. O Braulino, o Mário Fernando, o Zezinho, o Cirena Lapa. Jogadores que brilharam pelo reino, pelo Paissandu, que inclusive se radicaram aqui depois, né. Não que você vai deixar a barra da Tijuca para morar aqui mais. Você vai ser um prazer ficar aqui um bom tempo aqui. É o que a gente espera, né. Porque imagino que o Paissandu, conquistando o acesso para a Série B, vai ter que permanecer com este caminho que você vai traçar a partir de agora. Ou seja, montar um time para subir e ter condições de, no ano que vem, estruturar a equipe para o Campeonato de Paralhães, Copa do Brasil. Para o Campeonato de Paralhães, para o Campeonato de Paralhães, né. Seguir adiante. Porque aí você vai... Isso está nos entendimentos que o Paissandu manteve com você, no acordo que vocês tiveram em relação ao prosseguimento do trabalho? Não, não, não. Você vai falando só esse final de campeonato, CLC. É, na certa que o Guilherme vai para a Série B, aí a conversa é outra, né. Um passo de cada vez, né. Eu só como um bom menino, vamos devagar. Na verdade, o Leonardo de Irã, está perguntando aqui, você teve o João Zéu como jogador, né. Trabalhei com ele no Flamengo. O posicionamento que você viu dele aqui, é o mesmo que ele atuava no Flamengo? O João Zéu é um jogador de área, né. É, tá, jogador de área é esse. Eu lembro a referência, né. É assim que ele gosta de jogar, que ele é o homem da última bola, entende. Então, acho que não tem como usar ele de uma outra forma que não seja essa. É, e aqui ele andou sendo usado até saindo da área, né, fazendo aquele segundo atacante. Não esse homem da última bola. Quase sempre é o Rafael que é o homem da última bola. Durante muito tempo foi assim, né. Com o próprio Roberto Fernandes, com o Edson Gaúcho, ele foi utilizado dessa maneira. E o futebol paraense, viu, Andrade, ele passou 100 anos sem que um clube do interior conquistasse um título. Os títulos sempre foram dos times da capital. Este ano, o Independente de Tucuruí foi o campeão paraense. E o interior do estado está crescendo. O Águia de Marabá tem uma boa estrutura, um time que tem mostrado força. E agora mais uma cidade está se preparando para se tornar forte no futebol. É a cidade de Paragominas. Vem aí o estádio municipal com toda a estrutura. Vamos ver a matéria. O que era sonho agora está virando realidade. O município de Paragominas vai ganhar nos próximos meses um estádio municipal com capacidade para 10 mil pessoas. A obra segue bem adiantada, com as arquibancadas praticamente concluídas. E o gramado já sendo plantado pelos trabalhadores. Está praticamente com 85% das obras prontas. Nós imaginamos que mais de 60 dias a gente conclui. Esse estádio vai servir para isso, para incentivar mais ainda o futebol local. Os times, nós precisamos reorganizar os times locais para que possam disputar campeonatos. Não só local, mas também regional, com times no entorno de Paragominas, próximos a Paragominas. E também temos uma seleção, temos um time para disputar o estadual. Como o palco do jogo já está sendo preparado, a preocupação passa a ser agora os pequenos detalhes para que a obra seja concluída e o Pará ganhe mais uma opção de praça esportiva. Falta ainda os vestiários que a gente vai intensificar a partir de amanhã. As quatro torres de iluminação são 136 refletores, cada um com 1.500 hotes de potência, praticamente prontas também. Faltam os vestiários e o calçamento externo. Dois meses, vamos inaugurar, se Deus quiser. Ou Remo ou Paissandu aqui na inauguração? Se Deus quiser, vamos ver qual vai ser a disponibilidade de data dos dois times. Mas pelo menos um da capital a gente vai trazer na inauguração. Aí, obrigado ao Reginaldo Barros, a toda a equipe da RBA TV lá de Paragominas. Mais um estádio, Paissandu e o Remo, um dos dois estará lá na inauguração, no início do ano que vem. Nós já mostramos aqui o estádio novo de Marabá, o estádio municipal que vai ser inaugurado em março. Então, hoje o interior do estado, que é rico em revelar talentos, está se estruturando também, André. Como eu disse, vai ser importante, bom para o futebol de Belém, até porque se meter as equipes em um nível bom, vai se tornar o campeonato interessante. Assim como é o brasileiro, entende? Então, é atrativo a nós, né? Fazer com que os jogadores que aparecem no interior possam passar para o René Paissandu. A gente vai fazer um levantamento rápido aqui. O último grande, e que chegou à seleção brasileira, o Giovani, ele jogou na capital, jogou no René Paissandu, apareceu na turna. Aí, se você for fazer um levantamento, Marabá... Vindo do interior, vai ter tudo. Vindo do interior, vai ter tudo. Vai ter tudo, vai ter tudo. Aí você vai, aqui recentemente, o Marabá, que brilhou no Goiás, foi para o Internacional, nunca jogou aqui. O Pará, que está no Santos, nunca jogou aqui. O Ganso, jogou futebol de salão e foi embora daqui. É, jogou na divisão de base do Paissandu, até 16 anos. É, é tipo assim, apareceu e vai embora, né? O Roma ensaiou jogar no Profissional do Remo, mas estava no futebol de salão e foi jogar no Flamengo. Mas, então, ainda tem isso. Quer dizer, muitos desses jogadores considerados grandes revelações do futebol do Pará, não jogaram na capital. Porque, como o Estado é continental, por exemplo, o pessoal do Sul, do Pará, do Sul e Sudeste, sai por Goiás, Tocantins, Goiás e vai embora. Mas, se o futebol da capital também não tiver estruturado, eles não passam por aqui. Eles passam por aqui, eles saem direto. Se tivesse uma estrutura forte, a tendência é eles passarem por aqui, por ali, e depois, isso aí, é verdade. Exatamente. Para poder pegar uma cancha ou, de repente, a vitrine, né? Para poder rodar aqui, aparecer e depois desfrutar da... Então, vamos colocar na vitrine o prêmio desse segundo bloco aí, Tomazão. Bom. Camisa do clube do Remo. A camisa do Remo foi a Jamile, do Bengui. O final do telefone dela é 0646. Muito bem. Já, já, a gente vai voltar. O chip da TIM, né? Ah, sim. O Flamengo, torcer sem fronteiras. Já, já, a gente volta para falar do Campeonato Paraense. Todos os gols da primeira rodada, da primeira fase do Campeonato Estadual para você.